Olá amigos, muito bom dia a todos. O AgroLink News está no ar, manhã de terça-feira, hoje dia 8 de junho de 2021. Eu sou o jornalista Lucas Rivas e hoje nós vamos falar sobre diferentes temas, entre eles, o mercado de carnes no Brasil. Destaque também para a redução no valor pago pela carcaça bovina. Vamos ainda falar sobre os desafios na produção de venda de mel aqui no país. Lembrando sempre que o AgroLink News tem o apoio de Singenta, empresa líder no mercado mundial do agronegócio. A Singenta está apresentando um novo produto, chegou o Minecto Pro, o seu controle único para diversas pragas. E você já sabe, em agrolink.com.br você encontra todas as informações que movimentam o setor do agro. E eu trago alguns dos principais destaques do nosso portal. No mercado, a desvalorização do dólar está pressionando os valores da soja. E os compradores estão apresentando um comportamento cauteloso, com expectativas de adquirir novos volumes a preços menores nos próximos dias. No mercado internacional, o Brasil está embarcando a primeira exportação de maçãs para a Colômbia. Os produtores brasileiros poderão disputar com o Chile e a Argentina a fatia deste mercado sul-americano. No clima, o tempo está favorecendo a retomada da colheita da mandioca. O cenário elevou oferta para as indústrias, pressionando as cotações. O agrolink destaca ainda que o valor bruto da produção agropecuária de Rondônia deve ser quase 13% maior neste ano de 2021. A estimativa é de que o VBP do estado supere a casa dos R$ 19 bilhões. No mercado de fertilizantes, as importações de adubos estão batendo o recorde. Mato Grosso, Rio Grande do Sul, Paraná e São Paulo são os estados que se destacam nas aquisições. Todas essas notícias estão lá em agrolink.com.br. Passe lá e saiba tudo sobre o agronegócio. E como eu havia destacado anteriormente, o preço pago pela carne aos produtores teve queda no mês de maio. A repórter Aline Merladete nos conta as razões para esta redução no preço. Muito bom dia, Aline. Bom dia, Rivas. O preço pago pela carne bovina caiu durante o mês de maio. Foi o que apontou o levantamento divulgado pelo CPEA no dia 31. O quilo da carcaça bovina foi negociado R$ 19,80 à vista. Uma queda de 2,65% na comparação com os preços praticados em abril. A baixa demanda pelo produto, aliada com os preços competitivos ao consumidor final de concorrentes como a carne suína e a de frango, são fatores que influenciaram diretamente na redução do preço interno. O levantamento do CPEA destaca que esta foi a primeira queda no acumulado de um mês para o outro. O cenário para os produtores é bastante distinto neste momento. Quem vende para fora do país consegue uma boa válvula de escape, graças ao dólar alto, que favorece as exportações. Enquanto isso, frigoríficos e produtores com foco no mercado interno, veem os preços e o consumo do produto caírem. Aline Merladete para o portal AgroLink. Obrigado pelas informações. Já em contrapartida, o preço pago pelo frango subiu na virada do mês passado. A melhora no mercado atacadista vem da necessidade de reposição dos estoques. É o que explica o zootecnista e analista de mercado da Scott Constoria, Felipe Fabri. Nas granjas paulistas, o preço do frango vivo encerrou o mês de maio com uma alta no acumulado de 6%, sendo negociado em R$ 5,30 o quilo. Cenário de preços em estabilidade na entrada agora de junho. Já no mercado atacadista, o cenário nessa entrada de junho foi um pouco diferente. Nós vimos um recuo na segunda quinzena de maio e uma retomada dos preços agora na virada de mês, já associado à necessidade de reposição dos estoques dos varejistas, visando o período de recebimento de salários e maior consumo no mercado doméstico típico para o mês. Bom, levando em consideração a informação, no atacado, a cotação hoje está em R$ 6,40 o quilo, o preço do frango aí, um aumento de 1,9% em relação ao finalzinho de maio. E apesar desse avanço agora no começo do mês, em relação ao mesmo período, ou seja, ao início do mês de maio aí, os preços ainda estão menores, um recuo de 2,3%. Levando em consideração aí o cenário de exportações, que também colabora com esse sinal de preços mais baixos no mercado doméstico, nós vimos aí que as exportações em maio finalizaram com 383,19 mil toneladas de carne de aves embarcadas, com um faturamento de US$ 595,78 milhões. No comparativo anual, o embarque médio diário caiu 2% no mesmo período, com comparação a mais de 2020 no caso, enquanto a receita média diária aumentou aí 13,7%, um reflexo do aumento do preço pago pela tonelada exportada, que subiu aí 16%. No curto prazo, a expectativa é de preços firmes ainda, já com a virada de mês influenciando o cenário, e fica aí a ponderação só a respeito dos custos de produção, que ainda seguem elevados, pressionando a atividade. Este, então, Felipe Fabri, analista de mercado da Scott Consultoria. A gente agora vira a pauta aqui dentro do AgroLink News para falarmos sobre a produção de mel no Brasil. Eu converso agora com o diretor executivo da empresa Baldoni, Daniel Augusto Cavalcante. Antes de mais nada, muito bom dia, obrigado pela participação aqui no programa. Eu começo essa entrevista lhe perguntando como o senhor está avaliando agora o mercado de mel para os produtores brasileiros. Bom dia, Lucas. É uma alegria falar aí com você e os seus ouvintes do AgroLink, um pouquinho sobre as abelhas, sobre a polinização e sobre o mercado de mel. Estou aqui 100% à sua disposição. Então, Lucas, o mercado do mel para os produtores hoje está muito promissor, né? Está muito promissor, principalmente pelo aumento que nós tivemos na demanda do mel pelo mercado externo. Então, grandes consumidores de mel, como Europa, Estados Unidos e, principalmente, os Estados Unidos, no caso do Brasil, que exporta boa parte do seu mel para aquele país, vêm comprando num volume bem maior do que costumavam comprar anteriormente. Para você ter ideia, nós exportávamos em 2017, mais ou menos, 25 mil toneladas de mel. E o ano passado, quatro anos depois, a gente foi a mais de 40 mil toneladas de mel exportado. Isso é um volume significativo, né? O Brasil não é um grande produtor de mel ainda. A gente precisa melhorar muito com relação à produtividade. Esse aumento na demanda acabou desbalanceando a curva de oferta e demanda. E nós, por termos uma produtividade relativamente constante, nós aumentamos os preços. Então, preços que nós pagávamos no mel, tanto para o mercado interno como para o mercado externo, em outubro do ano passado, ao redor de R$ 7,50, R$ 8,00, Nós estamos pagando agora, no início do mês de junho, algo em torno de R$ 15,00, R$ 15,50. Sim, e a gente sabe que o mundo vive uma dificuldade em atender essa demanda por mel. Isso pode favorecer a produção nacional? Exatamente, Lucas. O mundo vive realmente uma dificuldade para poder atender essa demanda de mel. Isso pode, de certa forma, favorecer o apicultor brasileiro, se esse apicultor começar a trabalhar um pouco mais a produtividade das colmeias. Então, hoje o Brasil tem cerca de 3 milhões de colmeias, produzindo em torno de 45 mil toneladas de mel por colmeia a ano. Isso dá uma média, Lucas, de 15 quilos de mel por colmeia a ano. É uma produtividade muito baixa. Se a gente pega a Argentina, por exemplo, aqui do lado, ela tem um volume de colmeias bem menor, ela tem cerca de 2 milhões de colmeias, pelo último número que nós temos acesso. E esses 2 milhões de colmeias argentinos, eles levam uma produção de mais de 90 mil toneladas, fazendo da Argentina a segunda, às vezes, a terceira maior produtora de mel do mundo. E os produtores trabalharem a questão do manejo apícola para que eles tenham uma produtividade melhor por colmeia. E a gente não precisa, de certa forma, crescer em uma colmeia sequer. É só essa melhoria já vai trazer um benefício bem mais significativo. Sim. E de acordo com levantamentos da Associação Brasileira de Estudos das Abelhas, o país hoje tem um déficit em relação ao que é produzido e à demanda. Quais são hoje os caminhos para melhorar este cenário? Realmente, Lucas, como eu disse, nós temos um déficit bem considerável. O nosso mel tem uma qualidade excepcional. Então, nós somos reconhecidos por qualidade no nosso produto no mundo inteiro. Em diversas apimundias, empresas brasileiras levaram o prêmio de melhor mel do mundo. E isso faz com que a gente tenha destaque, quando visto pelo panorama global. Essa procura de mel brasileiro, ele acaba se ajustando, muitas vezes, nas questões de valores. E hoje, com uma desvalorização do real frente ao dólar, para o mercado interno, em virtude dessa desvalorização, ela acaba tendo um valor considerável. Então, o melhor caminho que a gente teria hoje para se ter um acerto nessa questão de produção e consumo, não só para o mercado externo, porque nós estamos crescendo consideravelmente as nossas exportações, é um trabalho efetivo na busca de melhores manejos apícolas e no acreditar do apicultor que o mel é um produto rentável, que o mel vai complementar a sua renda, Agora, diretor executivo, um dos desafios da produção brasileira também é que ela está concentrada nos pequenos agricultores que não têm uma capacidade nem interesse em expandir a sua produção. Existe alguma alternativa, algum caminho para modificar este cenário? Esse realmente é um grande desafio. O que acontece, Lucas? O apicultor, de maneira geral, ele tem como o mel, como a sua quarta, às vezes a sua quinta renda. Então, a maioria desses pequenos produtores rurais, que é quem concentra boa parte da produção agrícola, responsáveis por boa parte da geração do PIB que nós temos, esses pequenos produtores, eles têm lá uma roça de milho, eles têm algumas vacas que eles tiram o leite e mandam para a cooperativa, muitas vezes eles têm uma granja, seja de ave, de suínos, e por acaso eles têm algumas colmeias. E essas colmeias, eles visitam uma vez a cada dois meses, uma vez a cada três meses, visitam na florada, e tiram ali uma certa quantidade de mel. Por isso, a nossa produtividade é tão baixa, porque o apicultor tem, como eu disse, como quarta ou quinta renda da sua propriedade a atividade da apicultura. E é isso que a gente precisa mudar, porque a nossa produção de mel, mais de 50% nela, está na mão de praticamente metade dos apicultores que tem menos de 50 colmeias cada um. Então, falta uma profissionalização nesse mercado. É um trabalho que ele é diário. Diariamente, você tem que estar na lida, você tem que estar observando as suas colmeias, observando a postura de ovos da rainha, você tem que alimentar na entre safa, você tem que trocar essa rainha, se ela não tiver com uma produção condizente com a quantidade de proteína, pólen, ou o carboidrato mel que está entrando dentro da colmeia, para que ela possa continuar crescendo. Então, realmente, é um grande desafio mostrar para esses pequenos agricultores que a apicultura não pode ser uma atividade paralela. Nós estamos conversando com o diretor executivo da empresa Baldoni, Daniel Augusto Cavalcante. Há poucos dias, a abelha realizou um evento para discutir a questão da produção de mel nas propriedades próximas às produções de soja. Essas duas culturas, mel e soja, podem conviver de forma simultânea? Ah, foi mesmo, né? A Associação Brasileira de Estudos de Abelhas, ali com a Ana, como diretor executivo, o Antônio Celso, trabalhando junto, eles fazem um trabalho maravilhoso de divulgação. A primeira atividade da apicultura é a polinização e a ajuda na melhoria da produção de alimentos por meio da polinização. Então, foi realmente discutido na semana passada, um webinar muito, muito bem feito, com relação à questão da produtividade de mel e a produção de soja. Então, é lógico que isso pode se viver de forma simultânea, deve se viver de forma simultânea. Um contato direto entre o agricultor e o apicultor é essencial para que as práticas agrícolas, principalmente a utilização dos defensivos, seja feita no momento correto para que a gente não tenha perda das abelhas, mas é uma simbiose, né? É mútuo ganha-ganha que existe, tanto para o apicultor, que conseguiu tirar, pelo que nós pudemos observar nessa discussão que a Associação Brasileira de Estudos de Abelhas realizou, conseguiu tirar entre 20 a 25 quilos de mel naquela florada. Já é um volume maior do que a média que a gente tira no ano inteiro. E, da mesma forma, você observa um ganho na produtividade de soja de cerca de 15% com culturas, dependendo do momento, de até 40% de ganho na produtividade da soja. Daniel Augusto Cavalcante, diretor executivo da empresa Baldoni, muito obrigado por essa entrevista. Até um próximo contato. Lucas, muito obrigado pela oportunidade. eu coloco aqui a Baldoni à disposição, eu me coloco também à disposição de vocês aí, do AgroLink, e qualquer coisa que precisar, não é difícil de nos encontrar. forte abraço para todos e aqui à disposição. Mais uma vez, muito obrigado. Nós seguimos em frente, agora vamos saber como fica o tempo para esta terça-feira, e também vamos projetar as condições climáticas para os próximos dias. Do AgroTempo, no portal AgroLink, A previsão chega agora com Gabriel Luan Rodrigues. Muito bom dia, Gabriel. Olá, Lucas. Muito bom dia. Bom dia para quem está no campo, para quem está na cidade. Então, lembra da nossa última previsão em que comentamos sobre as instabilidades que poderiam persistir na região sul até quarta? Pois bem, essa é a tendência que vai persistir nos próximos dias. Essas instabilidades estão ganhando força devido a um conjunto de fatores que são o reforço do ar quente e úmido proveniente da região amazônica, a umidade que vem do mar e também instabilidades de altitude. E nesta terça-feira, por conta dessas condições, temos chances para pancadas de chuvas fortes no sul do Mato Grosso do Sul, sul de São Paulo, Paraná, Santa Catarina e centro-norte do Rio Grande do Sul. Em muitas localidades, os acumulados poderão superar os 50 milímetros, especialmente no noroeste do Paraná, litoral de Santa Catarina e norte do Rio Grande do Sul. Além disso, não estão descartadas as condições para tempestades com a presença de raios vendavais e eventual queda de granizo. Já na quarta-feira, essa condição de chuvas mais intensas avançam, diminuindo os volumes no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e sul do Paraná. Mas, levando a chuva para o restante do estado do Mato Grosso do Sul, São Paulo até o sul de Minas e Rio de Janeiro. Além disso, existe a possibilidade de acumulados na ordem dos 30 milímetros na região central do Mato Grosso do Sul e também na região central do estado de São Paulo. Por hoje é isso, Lucas, e para quem quiser mais informações e notícias sobre o tempo e clima, acessem agrolink.com.br barra agrotempo. Volto contigo. Muito obrigado, Gabriel, pelas informações trazendo aí um verdadeiro raio-x da previsão do tempo. E você já sabe, reforçando, em agrolink barra agrotempo, você confere a previsão completa para os diferentes estados e regiões do Brasil. Reta final aqui do AgroLink News, vamos atualizar o mercado do milho. A saca de 60 quilos está sendo vendida a R$ 99,00 em Campinas, no estado de São Paulo. R$ 95,00 é a cotação do milho em Cascavel, no Paraná. Mesma cotação em Erechim, no Rio Grande do Sul. Já em Rondonópolis, no Mato Grosso, o milho em queda R$ 80,00 e em Uberaba, no estado de Minas Gerais, R$ 93,00 é a cotação do milho nesta terça-feira. Com essas informações, o AgroLink News vai ficando por aqui. Amanhã, nós temos um novo encontro marcado. Até lá!